Então, Flotone, alunos de escolas públicas visitaram o Centro de Atividades e Meio Ambiente da Copasa, né, com apoio da Polícia Militar e Meio Ambiente. Outros detalhes das programações, agora com ele aqui, Fantone Pesso. Você vai contar pra gente, Fantone, por favor. Muito bem, Nicomédias. O Centro de Educação Ambiental da Copasa, o CEAM, foi visitado hoje por cerca de 120 alunos na parte da manhã. Essa unidade, ela tem as imagens aí do repórter cinematográfico Vitor Cui, com as crianças fazendo visita aí à Lagoa, também, esse ambiente aí é um ambiente de recorte, né, um ambiente da Mata Atlântica, que já foi tão densa aqui na região. E aí agora eles vão para a aula de educação sobre preservação dos recursos hídricos, ou sistema de abastecimento de água da cidade, como é que ele funciona. Então, isso também é importante. E, em seguida, os alunos passam também pelo contato com bichos de museus empalhados da Polícia de Meio Ambiente. Então, alguns alunos podem ter contato com animais empalhados e eles só têm a oportunidade de ver imagens, seja no computador, na televisão. E, nesse quiosque, eles podem tocar os bichos, podem saber como proteger os animais. Então, tudo isso é importante. E essa é a programação da Semana do Meio Ambiente em Teoflotone. Logo mais dentro de recorte, claro que nós vamos trazer detalhes de como foi esse segundo dia de visitação. Essa visita acontece com escolas da Rede Municipal. São alunos que deixaram as salas de aulas hoje para poder ir para essa atividade de campo, né, juntamente com a Polícia de Meio Ambiente, com o Programa de Educação Ambiental, Progeia, que já há quatro anos, quatro, cinco anos, que essa atividade é feita, esses alunos têm essa oportunidade de estar fora de sala de aula, justamente para poder ver ao vivo, né, conforme você diz, né, ao vivaço, o que está apenas inserido nos livros, na teoria. Então, é aí, é teoria e prática, Nicomédius. Vamos agora esperar que os adultos respeitem essa educação ambiental que esses alunos estão recebendo de forma mais enfática nessa semana, mas que precisa perdurar durante todo o ano para que a gente tenha o ambiente por inteiro. Eu até enfatizei muito isso, né, não sei por que isso não me sai da cabeça. Não existe meio ambiente porque a gente não vive somente em metade do ambiente. Então, a gente tem que tratar o ambiente por inteiro. É esse o conceito que a gente tem que ter para que todos tenham vida. Sim, Fandone, a gente entendeu o trocadilho que você fez ontem aqui, né, a expressão meio tem a ver com metade também em alguns casos, né, a gente entendeu que a gente possa ter uma vida integral, né, inteira, né. Tamo junto. Valeu, Fandone Peço.